A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo abriu na quinta-feira uma audiência pública virtual para ouvir a sociedade e coletar contribuições para o plano de turismo ferroviário do Estado de São Paulo. O objetivo da consulta é mapear as oportunidades de desenvolvimento e enfrentar os principais desafios dos empreendedores com a missão de traçar as diretrizes para a produção de uma política de Estado de Fomento ao Turismo Ferroviário. Um dos objetivos da política pública é estimular a retomada de um modal de grande apelo para o turismo, acrescentando pelo menos 10 trens turísticos à Malha Ferroviária de São Paulo, em trechos como Cruzeiro Passa 4, Boituva Laranjal Paulista, Tambaú Ribeirão Preto, entre outros. O documento provisório ainda aguarda as contribuições da sociedade, mas já inclui um mapeamento de ferrovias e dos destinos turísticos de potencial, metas de curto, médio e longo prazo. O Expresso Turístico CPTM promove passeios que saem da Estação da Luz no centro de São Paulo para Jundiaí, Paranapiacaba ou Mogi das Cruzes. Os passeios são feitos em uma locomotiva a diesel, modelo Alco RS3, de 1952, com duração de 1 hora e 30 minutos de viagem. Maria Fumaça de Campinas. A bordo de uma locomotiva de 1958, o visitante viaja pelos antigos trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, com destino a Jaguariúna. São seis estações durante o trajeto e, ao chegar ao final, o trem faz uma pausa de 30 a 40 minutos. A viagem tem duração total de 3 horas e 30 minutos. Vanessa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Maria Fumaça de Campinas.